Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um dos segredos para termos uma vida longa e saudável passa por uma boa nutrição e penso que uma alimentação, uma dieta vegetariana, parece-me ser uma boa via. Para quem está disposto a fazer este tipo de sacrifício, em nome da sua saúde, em nome do ambiente, em nome da causa animal, deve ser certamente encorajado, para não falar que este tipo de alimentação é uma alimentação muito mais económica e, como tal, nós, a partir de trabalhistas, encorajamos sem reserva, à semelhança do PAN, este tipo de dieta alimentar. Sabemos que este tipo de alimentação, principalmente ovo-lacto-vestariana, tem ganho cada vez mais adeptos e a oferta de uma refeição vegetariana por parte das instituições públicas na região, parece-me lógico e importante. Eu própria recordo-me que durante muitos anos fui vegetariana, cerca de sete anos, e recordo-me que quando andava na Francisco Franco, acabava por comer ao almoço sempre sopa e uma Santos, porque simplesmente não havia uma opção vegetariana e que, no final de contas, até se tornava infastiante e, obviamente, que isso desencorajava a dieta. E, certamente, como eu me deparei com esse problema, muitos outros jovens nas escolas, muitas outras pessoas nas instituições deparam-se com esse problema, com essa limitação de não haver uma refeição vegetariana. Por isso é que esta proposta do PAN é importante, não só no que diz respeito a uma oferta diária de uma alternativa vegetariana, como até mesmo a obrigatoriedade de haver, pelo menos, uma vez por semana, uma refeição vegetariana, exclusivamente vegetariana, de forma a encorajarmos este tipo de alimentação, que parece-me ser bastante saudável para as populações. Muito obrigada.